O governo federal tem interesse em apresentar uma alternativa à proposta em tramitação na Câmara dos Deputados que pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Ontem à noite, representantes do governo federal se reuniram com parlamentares para debater a proposta apresentada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que pretende ampliar o prazo máximo de internação. De 3 para 8 anos e ainda separar os internos que completaram 18 anos dos demais, ainda menores de idade. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o vice-presidente da República falaram sobre as negociações. Nós somos contrários à redução da maioridade penal. Nós achamos que isso não só não ajudará em nada, mas que aumentará em muito a violência na sociedade. Segundo estudos comprovam, toda a realidade demonstra. Então, qual é o caminho que nós estamos seguindo? Buscando alternativas que, mexendo na legislação, você possa dar uma situação que não traga os efeitos colaterais da maioridade penal e, ao mesmo tempo, permita garantir um êxito substantivo no enfrentamento dessa questão. Esse é um tema universal, digamos assim. Não pode ser um tema partidário, né? Aqui é um mero palpite que eu estou dando, né? Mas é um tema, volto a dizer, universal. Portanto, os partidos todos podem participar conjugadamente desse esforço que se faz hoje no Congresso para resolver a questão da maioridade. Esta semana, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, defendeu a mudança na legislação brasileira para ampliar as penas para os adultos que aliciam adolescentes para a prática de crimes. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto